Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o jornalista Fernão Lara Mesquita. Bom, Fernão, para continuar nesse assunto do recall que você falou e que você também aborda sempre nos seus artigos no site, na uvespero.com, você deu uma entrevista um tempo atrás onde você falou uma frase que contribui um pouco para esse que você estava falando no outro bloco, que você disse mais ou menos assim, que o brasileiro só é chamado na hora dos pênaltis, né? E se ele errar a batida, ele só tem como consertar isso daqui a quatro anos. Esse sistema do recall é mais ou menos isso, né? Você vê nos Estados Unidos os governadores passando por isso, o Senado, chamando para ver se renova ou não o mandato, né? É isso aí. Na Suíça, o sistema inteiro é rechamável, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos, só nos Estados para baixo, é uma ocorrência lá da história deles. No momento que a democracia americana foi cuidada, você só tinha monarquias no mundo e eles acharam que tinham que fazer um presidente forte, que... E o recall é isso que eu disse, quer dizer, você tem o direito de pagar, como todo mundo, mas você tem o direito de pagar só pelos seus próprios amigos, não pelos erros dos outros. Então, quer dizer, você elege uma pessoa, você tem que ter o direito de deselegê-la a qualquer momento, senão ela vai trabalhar para ela e não para você. E isso, você acha que isso um dia pode ser possível daqui a algumas gerações do Brasil? Eu acho que tudo é possível desde que o povo saiba o que é o recall. Eu acho que o recall é um ferramento recall, a iniciativa de leis e o referendo de leis, que é fundamental, quer dizer, para você poder também contestar, não aceitar uma lei sacana feita pelo legislativo. Então, você convoca um referendo e vota contra e a lei não entra. Isso faz o sistema passar a trabalhar a favor do povo, porque você trabalha para quem tem o poder de te demitir. O resto é conversa para todo. Objetivamente, a humanidade é isso, você trabalha para quem tem o poder de te demitir. Por isso que o pessoal trabalha para o Alexandre de Moraes, que é o único que tem poder de demitir. Então, é simples, pô, é uma coisa óbvia e básica. Os americanos aprenderam isso e isso criou o século XX americano que jogou a humanidade para outro patamar. Nós andamos mais nos 70 anos que os americanos tiveram o sistema, esse sistema de recall, referendo, iniciativa de leis e o modelo antitrust, que é fundamental também, mais fundamental que os outros. A humanidade progrediu mais do que ela tinha progredido desde o primeiro homem que surgiu na face da Terra até então. Milhões de anos. Em menos de 100 anos, o salvo foi muito maior do que isso. Por quê? Porque pôs o sistema funcionando todo na boa direção e não um contra o outro. O povo brasileiro, na sua visão, perdeu uma grande chance naquelas manifestações de 2013? Ali começou um processo que é, vamos dizer assim, natural. Aquilo foi, para o Brasil, exatamente a mesma coisa que foi as primaveras árabes e tantos outros movimentos dessa característica que aconteceram no mundo. O que foi aquilo? A classe média meritocrática, aquela que cresceu pelo seu próprio esforço, por merecimento, por trabalho e tal, e não porque cavou uma teta com algum político, de repente a internet deu a esse pessoal uma voz que ele não tinha, que ele era negada por essa imprensa, que é sensória, aí cada dia mais parecida com a polícia do governo. Então, esse pessoal, com esse instrumento na mão, sentiu um poder que ele nunca tinha sentido e fez esse poder prevalecer enquanto o outro lado não descobriu o modo de calá-los, na porrada, como aconteceu em diversos países árabes e no Brasil também. O que está acontecendo aqui é que esse tipo de movimento foi calado na porrada, no estilo brasileiro, mas isso. O sujeito que insiste vai preso, é desmonetizado, é cancelado, é calado, é execrado e vai por aí. Isso porque também as manifestações de 2013, acho que pela primeira vez, elas não estavam vinculadas a nenhum político e a nenhum partido político. Foi o povo ali que saiu para a rua. Exatamente, porque no Brasil esse negócio de partido político é um afro. Existe, são estatais, eles são financiados pelo Estado, eles não têm adesões da população, a população não sustenta eles, não paga para eles existirem, eles representam só eles mesmos. E como é que você vê agora o futuro, fazer uma análise de perspectiva? Isso perdura, principalmente no Brasil, a América do Sul também agora com governos da Argentina, que a gente vê a Argentina sempre em crise, igual você disse, mais de 100 anos em crise. Como é que você vê essa perspectiva para o Brasil e para a América do Sul em relação a governos e liberdade de expressão? Olha, eu não sou particularmente otimista, Rodrigo, eu sinto dizer que não sou, mas vejo assim, quer dizer, a alternativa que existe, na verdade, tudo é muito simples, entendeu? Você pode pegar 99% da chamada literatura política e fazer uma bela fogueira para se esquentar no inverno, que não se perde nada com isso, é tudo uma puta tapeação, entendeu? Feita para quê? Para não entregar o dedo em vez do anel, são versões europeias, aquela coisa, a social-democracia, isso e aquilo, a única social-democracia que existe foi essa que foi fruto da lei antitruste americana, que determinou o quê? Que o poder econômico é tão ruim quanto o poder político, porque é humano, e o ser humano com qualquer poder na mão se transforma num demônio. É simples assim. Então, qual foi a grande descoberta da segunda geração dos democratas americanos? Essa lei antitruste foi plantada pela turma em volta do Theodore Roosevelt ali, os progressistas, como se chamava na época, e que determinou que nem por merecimento, na pátria do merecimento, da meritocracia, nem por merecimento, o cara podia ter mais do que 30% de qualquer mercado. Se tivesse mais, ele era obrigado a vender para outro empresário. Esse é o povo do gato. Não é o Estado que vai lá e toma dele, e junta poder econômico ao poder político excessivo que ele já tem. Não, é outro empresário. Então, isso produziu uma sociedade onde o sujeito, porque se mantinha aquele grau alto de competição, o empreendedor, que é um animal especial, é um predador, e tem que ser, tinha que disputar o trabalhador aumentando indefinidamente os salários e tinha que disputar os consumidores, diminuindo continuamente os preços. Esse foi o único estado de bem-estar social que já existiu. Sustentável, que produziu cinco ou seis gerações americanas, onde os filhos estavam sempre melhores que os pais, ganhando mais, tendo mais liberdade e tal. Quando isso foi interrompido pelo confronto com o socialismo, agora batizado de capitalismo de Estado chinês, aí miou, porque faz 50 anos que nós estamos voltando nesse caminho, batendo recordes de fusões de empresas, e em todo lugar. Hoje você tem um patrão só e um vendedor só de tudo. E quando isso acontece, o povo vira... Coitado povo. A gente está quase no final da nossa conversa, voltando a falar um pouco sobre o jornalismo, eu queria ouvir a sua opinião sobre essas agências de checagem que hoje pipocam aí no jornalismo. Qual é a sua opinião sobre elas? Olha, velho, você checar a veracidade do fato sempre foi uma função do jornalismo. Dizer que você tinha regras para isso. Eu passei dezenas e dezenas de noites sem dormir por ter escrito um editorial que eu chegava em casa e falava para a minha mulher, putz, será que eu fui justo? Será que eu acho que eu fui justo? Eu ficava com vontade de correr às bancas e comprar o jornal inteiro para não deixar aquilo sair. Você tinha essa preocupação, era central. Se aquilo correspondia mesmo ao fato ou não, se você estava... Então, isso aí, tudo deságua, qualquer instrumento desse, desde que ele seja espontâneo e que a decisão final fique na mão do leitor, é positivo. Se você trabalha para dar condições ao leitor de concluir ele mesmo se aquele fato é verdadeiro ou não é verdadeiro, é um trabalho positivo. Agora, se isso vira um instrumento para o governo dizer qual é a verdade e qual não é a verdade, então, tudo isso de fake news, é tudo uma mentirada, um bullshit da luta política mais rasteira, mais rasteira, porque a única pessoa que tem o direito de achar se é verdade ou não é verdade é o ouvinte. Se você puser o governo fazendo esse papel, você vira fatalmente, inevitavelmente, uma ditadura, que vai, como toda ditadura, começa aí e vai até o holocausto final, entendeu? Vai, passo a passo, ela termina com tiro na nuca. Acaba virando o Ministério da Verdade do 1984, né? É isso aí. Daí para pior, você vira a China. Se não tiver o tiro na nuca, o autoritarismo não funciona melhor. O preço dele funcionar assim tão bem, fazer tudo que o seu presidente mandou, na hora que ele mandar, é essa, é a certeza de que no fim tem o tiro na nuca. Se você desobedecer, você toma o tiro na nuca. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse assim um nome, ou não sei se você, o nome do jornalismo e o nome da política brasileira, ou que você admira, ou que você tem boas recordações, não sei, aí a sua escolha, o nome do jornalismo brasileiro e o nome da política. Do jornalismo, eu tenho vários nomes. o Fernando Mitre, que foi um cara, eu fui, foca dele, ensinou muita coisa. A turma da velha guarda aí, tem vários que, independentemente de posições políticas, eu admiro, pelas qualidades profissionais que tiveram ou tem. hoje, você tem alguns que se destacam pela coragem de dizer as coisas inteiras, como o buzo, mas são muito poucos, o Fernando Schuller é um... não é propriamente um jornalista, eles já estão... o Fernando Schuller já está em um outro patamar, mas... são caras que merecem ser lidos. E da política? Da política, fica mais difícil, cara. Mas aí, eu estou falando também do passado, século XX, não de agora. Eu tive figuras que me impressionaram muito, que eu conheci, tipo o Carlos Lacerda, misturando tudo, não só pelo papel histórico dele, mas pelo carisma pessoal que ele tinha, um jeito de um brilho extraordinário. Mas... quem que eu admiro na política? Mesmo hoje, hoje você tem algumas figuras que se destacam, para citar um que é... é do lado oposto da minha linha, o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo é um suíto honesto. Não importa a linha ideológica dele, ele diz as coisas de uma forma coerente, até quando eu sou contra. Eu acho muito... mas... tem muito pouca gente aí que... O Brasil... A verdade, Rodrigo, é que o Brasil não tem a mais vaga noção do que é democracia. Entendeu? Nós estamos literalmente perdidos no espaço. E por isso que eu digo que a única forma de remissão é isso, você cobrir as democracias que funcionam lá, nas instâncias onde elas funcionam. Quer dizer, os Estados Unidos que saem na imprensa brasileira não são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é aquela democracia municipal, local, estadual deles. A Suíça, então, é mais desconhecida ainda. Mas os Estados Unidos, quando tiveram na mesma crise que nós estamos, na virada do 19 para o 20, se salvaram assim. O jornalismo foi a ferramenta das reformas. Houve uma revolução no jornalismo americano naquele momento com o Maclur e com o Pulitzer. O Maclur criando uma espécie de uma revista veja da vida. é a primeira dessas. Tinha reportagens em grande profundidade e deu outra dimensão à cobertura jornalística e mostrou como é que funcionavam aqueles barões todos lá de Rockefellers e as sacanagens deles com os políticos e tudo. Isso iniciou um movimento. E o Pulitzer da mesma maneira, quer dizer, se transformando de um porta-voz do establishment, como é a imprensa de hoje do Brasil, para um porta-voz do povão. Ele cobria a vida do povão e mostrava as carências do povão. E tudo isso se confluiu para uma geração de uma elite de jornalistas lá, que eram principalmente esses jornalistas que o McClure reuniu e que era... Esse McClure era um craque nisso e descobri talentos. Grandes jornalistas e que incorporaram a filosofia jornalística do Pulitzer e por iniciativa própria, porque a revista do McClure já estava meio se desfazendo nessa altura, esse pessoal foi para a Suíça estudar o sistema suíço e vender o sistema suíço nos Estados Unidos. E olha, lá os caras demitem o Pulitzer com o filho da puta. Entendeu? Eles têm esse poder. Isso é injeção na veia. Está certo? Você mostrar para o povo brasileiro que isso existe, pôr uma rede Globo na minha mão durante seis meses mostrando que funciona aquilo, cara, você vai ter paulista cheia em todas as vilas do Brasil pedindo aquilo, porque é injeção na veia. Foi como aconteceu nos Estados Unidos. Agora que você rompe a censura, e mostra um sistema que é óbvio, porque a democracia tem essa vantagem, ela não precisa de escola para se vender. Ao contrário, a escola foi criada para resistir à democracia. A universidade foi criada para isso, especificamente. Para resistir, para ficar contra e achar aqueles desvios europeus todos. mas a democracia é absolutamente pé no chão. É para resolver problemas práticos entre pessoas iguais. É isso aí. Qualquer um entende. Não precisa nem ser alfabetizado. Está certo, Fernão. Eu quero agradecer muito a sua entrevista, essa conversa aqui. Parabéns por todo esse trabalho que você desenvolve há muito tempo aqui no Brasil. e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, eu. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Legenda Adriana Zanotto